quando eu era menino e eu sofria muito bullying na escola muito bullying físico quando eu dançava me chamava viadinho gayzinho viadinho mas eu não parava de dançar eu continuava dançando e ganhei esse prêmio e agora eu tô aqui na época era era seu nome era naquela naquela época era Rodrigo 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 Alves a caramba e você você lembra dessa época o que assim como uma coisa muito do passado como uma coisa que te trouxe que te tornou quem você é hoje como que é sua relação com o passado é interessante porque desde desde quando me transicionei é uma vida nova e eu me esqueci muito do passado eu decidi treinei o meu cérebro a realmente esquecer do passado né reprogramar é como apertar assim o botão do computador apertar o reset do computador e reiniciar a vida que eu imagino que tem umas conexões do cérebro da gente que estou acostumado a fazer a mesma coisa então por exemplo a pessoa que é muito triste e ela quer mudar isso ela tem que reprogramar o cérebro para começar a ao que faz ela ficar triste fazer ela ficar bem é no meu caso é é o meu corpo a minha mente combinar com a minha estética por exemplo lembranças né eu tenho várias lembranças boas e coisas ruins mas eu tento não pensar muito mas não foi não foi legal naquele tempo eu sofri muita discriminação porque eu era uma criança inocente não tava eu não estava nem passando pela puberdade não não entendi porque ela é na puberdade é na puberdade que nós definimos a nossa sexualidade o verdade equidade mais ou menos verdade 14 15 não 14 15 16 17 é aquela idade onde você começa a se masturbar por exemplo a idade quando você começa a se tocar a idade quando começa a nascer pelos nos seus genitais por exemplo aquela idade da puberdade é quando você começa a definir a tal só traído por mulher ou eu sou atraído por homem só que antes dessa idade você é inocente nós somos inocentes nós não sabemos exatamente nós somos inocentes então assim eu sempre eu cresci como uma menina sempre me comportei como uma menina porém é não entendi eu não sabia pensava que e e quando nos 17 18 anos eu pensava que era gay quando realmente não era e hoje em dia com a idade que eu tenho graças a digamos dentro de tecnologia mas graças ao graça da informação é graça graça a informação universal o conhecimento esse mundo globalizado que vivemos é eu descobri que realmente eu nunca fui homem e nunca fui gay eu sempre fui mulher o cérebro feminino é porque é você deve ser da mesma geração que eu quando era criança não tinha essa informação você nasceu em que ano ah eu nasci aí é que eu minto uma idade aqui eu nasci em 80 e pouco né eu nasci em 83 aí somos da mesma geração teoricamente a gente é da mesma geração talvez eu tenha nascido antes talvez somos da mesma geração então você lembra os anos 80 e 90 então não tinha internet a informação que você tinha numa biblioteca num almanac e e a gente não tinha essa liberdade de conversar com os pais que tem hoje eu acho né não não é não com os pais ou com a família por mais que eu tenho uma família maravilhosa também mas eu nunca falei sobre essas coisas mas que eu tenho uma família maravilhosa é eu nunca falei sobre essas coisas era era uma coisa que você não chegava para seu pai ou sua mãe falar quero saber tal coisa não tinha nem essa abertura para mim mas eu sempre conversava comigo mesmo eu pensava mas por que que eu sou assim porque que meus primos gosta de jogar futebol meus primos gostam de brincar com bonequinho avatar que é masculino boneco masculino eu gostava de brincar de boneca barbe né então você brincava a gente brincava juntos só que assim ele cumpre eles com brinquedos deles e eu comer ou só ficava olhando eles brincar ou se ele jogava bola por exemplo eu ficava com as meninas eu só olhando eu não gostava de futebol nunca gostei então mas é engraçado que muitas nós crescemos juntos então porque normalmente quando quando a gente vê aí eu não me sentia homem eu me sentia já uma menina normalmente é porque ela é criada num ambiente com bastante mulher e no seu caso sim foi foi também eu fui criar eu fui criada rodeado de mulheres que foi a minha mãe é assim grau minha mãe se engravidou minha mãe engravidou se engravidou minha mãe engravidou foi engravidado foi engravidado agora me quando tinha 15 16 anos imagina super jovem né meus pais meus meus pais foram super jovens quando eu nasci